bom vamos lá eu tô gravando esse vídeo para mostrar é a qualidade de imagem da câmera sony sr68 que eu classifiquei de péssima é o tempo de gravação dessa câmera é bom é de uma hora e meia com a bateria dela e mas perde na qualidade até um hd de 80 giga que dá pra gravar bom tempo de filme mais de 10 horas será muita coisa muita coisa aí eu não fiz o teste de quanto tempo leva não mas não sei que leva muito tempo eu gravei 30 minutos com 2 giga 2 giga para ver 30 minutos eu tô em frente a uma lâmpada branca de luz branca de 30 30 watts 30 watts é a qualidade de gravação tá no máximo a cama tá a câmera tá apoiada acima de alguma coisa agora eu vou pegar eu vou tentar que fazer com ela em movimento a alterar que a luz eu vou virar de costa para a luz a luz agora tá por trás de mim do meu lado agora a gravação naturalmente noturno né gravação de urna não vai dar mais tempo de fazer porque creio que não porque eu pretendo devolver a câmera que eu detestei a qualidade de filmagem dela fazer uma ideia se vocês deram uma olhada aí no youtube vocês vão ver que eu tenho uma uma ou mais filmagens que eu fiz com uma câmera fotográfica e ficou infinitamente melhor que que essa aqui é eu tô sob luz branca agora eu vou passar para uma luz amarela vamos lá agora eu estou com a gravação sobre luz amarela com a mesma qualidade que eu não vou alterar porque dá um pouquinho de mão de jogo para fazer a alteração né eu tô mostrando a gravação sobre mim porque eu acho importante é que eu procurei inclusive no youtube não encontrei gravação com pessoas as pessoas gravam paisagem gravam objetos estáticos e essas coisas tendem a ficar melhor e iludir um pouco a gente a gente seguia por ela e quando a gente vai ver a gravação com pessoas a gente nota que fica a qualidade fica bem pior fica serrilhada porque a pessoa está em movimento né pode observar que por trás de um objeto estático ele fica bem melhor do que eu a luz amarela ela tá por cima de mim tá no teto a outra tava na minha frente a luz branca estava na minha frente o que mais que eu posso dizer a respeito da câmera acho que mais nada né já falei que ela é tem um hd relativamente grande bom né de 80 giga né tempo de filmagem com a bateria dela própria né é de uma hora e meia comprovado comprovi que realmente dura uma hora e meia né tem a qualidade da foto a qualidade da foto dela é péssima é zero vírgula três zero vírgula três mega é foto vga de 350 350 350 035 035 035 035 0,3 mega tá agora vamos ver a foto noturna foto uma filmagem noturna externa com luz externa o que vai ficar tô gravando agora uma cena da rua tá escuro ela me era apenas uma lâmpada de mercúrio amarela a luz tá tendo um ponto claro bom acho que já deu pra Para ter uma ideia Estou novamente sobre os brancos Bom, e é isso aí Não tem nenhum objeto para eu filmar aqui Vou dar uma olhada aqui no objeto No teclado do computador Para ele ter uma ideia O zoom O zoom da câmera É muito bom Embora ele só Só seja ativo até 50% Quando Passa de 50% Ele começa a desfocar Você perde o foco Está vendo? Está fora de foco Porque eu passei De 50% Eu tenho que voltar até 50% Para ele pegar o foco de novo Aí está com 50% de zoom Tá? Filmada na tela do Do computador Zoom Muito bom É isso aí Agora nós temos o teste Feito na Filmadora Sony Não é essa que está na tela não Ela é a Sony SR-68 Deixa eu confirmar aqui Sony Isso Sony SR-68 É isso aí Pronto Quem comprar Boa sorte E da próxima Então E aí . E aí . .